Salve salve Illuminati na área, não é segredo para ninguém que o multiverso existe nas histórias em quadrinhos e junto dele vem uma penca de versões alternativas dos personagens que conhecemos como por exemplo o grande Homem-Aranha Noir ou o próprio Ultimate Homem-Aranha que tem um vídeo próprio aqui no canal falando sobre os seus poderes mas hoje vamos focar em um personagem especial ou melhor, versões alternativas desse personagem vamos ver as melhores, pelo menos para mim, versões alternativas do Superman desde as mais boas até as mais malignas e não seja maligno, descarregue essa visão de calor aí embaixo do like e se não for inscrito se inscreva para o Youtube ver que vocês gostam do meu conteúdo e recomendar mais lembrando, não vou comentar dos poderes, pelo menos não muito se não for algo importante para essa versão já que não é um vídeo de poderes, recado dado, bora para o vídeo Superman Reino do Amanhã o Superman Reino do Amanhã deve ser a versão mais conhecida do Superman então, por que não começar com ela? em um universo alternativo, onde vemos uma Liga da Justiça mais velha e mais implacável do que nunca Superman em particular, ainda é o escoteiro azul que todos os fãs conhecem e amam exceto que ele é muito mais poderoso, já que viveu muitos anos sendo exposto a energia do som amarelo da terra, até o ponto de parar de envelhecer embora ela seja tecnicamente uma versão um pouco distorcida com os fãs vendo como Superman seria se ele perdesse o controle de suas emoções e ficasse impaciente com as pessoas Superman Prego na história desse Elseworld, Martha e John tem um pneu furado devido a um prego na estrada e isso os impede de encontrar Kal-El por isso que esse Superman é chamado de Superman Prego já que toda sua história muda por causa de um prego ele então é adotado por um casal Amish, que o cria com bons valores para quem não sabe, os Amish são pessoas que preferem viver desconectados do mundo e por isso eles manteram Kal-El desconectado do mundo ao seu redor os fãs veem uma Liga da Justiça sem o Superman e o mundo está em caos devido a falta dele na Liga da Justiça e como herói a Liga em si funcionava de modo parecido até que Batman matou Coringa o que leva a uma caçada Liga é uma história bastante interessante porque os fãs veem o quanto o mundo precisa do Superman Superman Filho Vermelho na grande história de Entre a Força e o Matelo vemos um Superman pousando na Rússia Soviética em vez da pequena cidade de Smallville o que por sua vez o torna o peão dos comunistas como Superman de Justiça ele governa pela força e trabalha para introduzir os valores soviéticos do mundo todo enquanto ele entra em um confronto político com os Estados Unidos é uma visão interessante do herói pois mostra que Martha e John Kent são cruciais para o desenvolvimento de Superman como um herói com grandes valores e protetor mundial Superman Ultraman vindo da Terra 3 onde os heróis da Liga da Justiça são maus e os vilões deles são do bem os fãs veem o Superman como o líder maligno da malvada Liga da Justiça conhecida como o Sindicato do Crime ele tem o mesmo conjunto de poderes e um uniforme semelhante exceto que em vez do S que representa a casa do Zell os fãs veem o U de Ultraman como ele é o completo oposto do Superman ele extrai seus poderes da Kriptonita em vez do Sol mas ele carece de criatividade em seus poderes não tendo nada que o diferencie muito mas os fãs veem ele enfrentar o Superman em várias ocasiões e sempre acaba sendo uma luta épica Superman de Injustiça essa é sem discussão a versão mais maligna do herói este Superman é levado ao limite quando o Coringa o engana fazendo-o pensar que Lois Lane era na verdade o apocalipse e ele acidentamente acaba matando sua esposa espancada sendo o amor da sua vida ele fica horrorizado e tudo piora quando ele lembra que sua esposa estava grávida do seu filho e em seguida Superman acaba vendo toda a sua cidade ser explodida pelo vilão do Batman Superman faz o que ninguém pensou que ele pudesse fazer matar ele vai de encontro a Coringa e o mata em forma de retaliação e para o horror de Batman inicia uma guerra total entre os heróis os fãs veem o Superman se tornar um poderoso ditador sem tolerância a qualquer tipo de crime e quase nenhum limite para o seu meio de agir Superman Terra 23 na Terra 23, Kal-El veio de uma ilha de Krypton e pousou na Terra esse Superman foi projetado para se parecer com o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama Calvin Ellis, assim como ficou chamado é um dos primeiros Supermans negros que os fãs viram nos quadrinhos e diferente do Superman comum ele não é o repórter mas sim o presidente da sua versão dos Estados Unidos ele acabou se tornando um personagem popular nos quadrinhos e os fãs viram Calvin fazer algumas aparições da crise final e lutando ao lado do Superman da Terra Principal e entre outros Supermans de todo o multiverso mas seus poderes acabam não se destacando muito do convencional Superman Beyond sendo um que tem um dos trajes mais legais do Superman esse Superman é um mentor e ajudante do nosso Batman do futuro Terry McInnes ele é exatamente o mesmo que todos os fãs de Clark Kent conhecem e amam exceto que ele é muito mais velho mais experiente e está no futuro como ele é Kryptoniano potencializado pelo Sol ele não sente os efeitos da idade diferentes do Batman e o resto dos heróis humanos então ele é ainda uma força poderosa a ser reconhecida apesar da sua idade ele é uma boa conexão com o passado dos nossos heróis favoritos para o nosso Terry McInnes o Batman do futuro Superman Superboy Prime o Superboy da Terra Prime começou como um herói no entanto depois de se juntar ao esforço multiversal para deutar o Anti-Monitor ele acabou se juntando a várias Supermans e Alexandre Luthor em uma dimensão do paraíso a partir daí ele observou o tempo passar fora do seu universo e as coisas permanecerem as mesmas para ele isso frustrou tanto Superboy que ele perfurou a realidade e invadiu a sua continuidade contemporânea refugiando-se assim na era de prata da DC Comics Superboy Prime era muito mais poderoso que os personagens da continuidade atual as coisas só pioraram quando ele construiu uma armadura que era movida a energia solar baseada na armadura do Anti-Monitor e em seguida tentou fazer um mundo perfeito por meio de assassinatos em massa os seus planos atingiram o clímax quando ele se juntou a tropa do Sinestro tornando-se um dos personagens mais poderosos da história da DC salve salve iluminati na área e bom o vídeo acabou então se você curtiu o vídeo deposita seu like aí embaixo para a falta de seu canal e se não for inscrito dê uma chance para o canal e se inscreva o canal se foca a lançar diversos vídeos relacionados a HQs como Invencível, DC, Marvel e por aí vai então se você curtiu o meu conteúdo se inscreve aí embaixo recado dado até a próxima